O dia de sol aqui no estádio, hein? O público resolveu aproveitar que o tempo está ajudando e lotou as arquibancadas. A gente espera que todo este bom clima se reflita dentro do campo também e tenhamos uma partida de alto nível. Condições para isso é que não faltam. Desde o gramado até as arquibancadas, está tudo perfeito. Que venham muitos gols para coroar esta bela tarde desportiva. Estamos falando de um estádio que marcou época no futebol. Um dos campos mais tradicionais do mundo. Quem vai tomar conta da partida, hein, Maurão? Se o cara já se chamarro, você é obrigado a respeitar. Jogando o que ele joga, marcando o que ele mata e armando o tempo que ele faz, é um jogador sempre importante para qualquer um. É, é, acho que eu vou concordar com você. Começa o jogo. Passe para frente. Chegou bem, recuperou a bola. Meteu ali pela direita. Está em boa posição. Gerson. Gerson. Estava tudo aberto para ele marcar. Uma aula. Uma palestra de contra-golpe. Pegou a defesa completamente desarrumada. Um pouquinho mais de categoria na conclusão e era um golaço. Meteu a bola para frente. Alonso. Batalha. Bola lançada para o ataque. Delacruz. Bola enfiada entre a marcação. Cruzamento de Everton. Recebe Vargas. Gol. Pegou mal demais. Se entra um golaço. Como não entrou, pode conectar o cara. Derrascaeta. A Sa niceau. E o? Não! Vamos lá. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Dization. Não! A massa da marcação. O Mehrs! Vem o passe, jogou lá na área, olha a chance. Vem o passe, jogou lá na área, olha a chance. Vem o passe, jogou lá na área, olha a chance. Vem o passe, jogou lá na área, olha a chance. Vem o passe, jogou lá na área, olha a chance. Já rolou a bola para a segunda etapa. O Flamengo dominou todo o primeiro tempo, mas o Placar não refletiu isso não. Apitou ali o juiz, falta marcada. Mandou um balão lá para frente. E o time perde a bola no ataque. Meteu o bico nela o goleiro. Está querendo chegar perto da área. Everton procurou alguém ali na frente. Meteu o bico nela lá para frente. Que beleza, hein? Prefiro jogar para trás. O goleirão mandou lá para frente. Guilherme Arana. Passou muito bem pelo alto. Lá vem ele de novo. Jogou na frente para ver o que dá. Tem a cascaeta. Lançamento por entra defesa. Vem a batida. Chegou o goleiro na certa. O tempo está acabando e eles perderam uma grande chance. Afastou o perigo. Já recuperaram a bola. Vão tentar de novo. E Arrascaeta. Vai tentar. Chocou. Ele consegue afastar a bola na hora certa. Escarpa. O assistente já apontou ali. Posição avançada. Impedimento. O técnico sentiu que precisava de gente nova no time. O cara estava pregado em campo. Não tinha mais como continuar se arrastando. Foi boa mexida. Mais por uma questão física do que provavelmente técnica ou prática. A batida. Chegou para isolar a bola. Estava passeando ali pela defesa. O árbitro aponta o centro do gramado. É fim de jogo. Tem jogo entre 0 a 0. É interessante. Mas esse de hoje, hein? Meu Deus. E beleza. Após esta partida, alguma coisa que você gostaria de comentar, Mauro? Olha, é um jogo equilibrado. E no final das contas, acho que as duas equipes vão sair de campo satisfeitas, Milton. Muito obrigado pelo carinho, pela atenção, pela sintonia, pela simpatia. Quero agradecer aqui ao meu amigo Mauro Betting por ter me ajudado a fazer esta transmissão. Obrigado, grande Milton Leite. Um abraço a todos vocês, amigos queridos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto